Após a dança do pajé, a preparação foi feita E a partir de agora, a emoção continua e começa a aumentar Senhoras e senhores, com vocês A partir de agora, eu tenho a honra e a alegria de apresentar O irá por um abasão Minha galera é raça E vai tremer no chão É o nosso Irapuru Ele é o melhor, ele é o melhor Sou, sou o Mundurucu Sou guerreiro, sou valente, sou o Mundurucu Sou guerreiro, feiticeiro, sou o Mundurucu É jornal, somos da terra A melhor banda de cantos civais Lembra dessa? Lembra dessa? Em casa o povo vai que até agora, hein? Com o melhor Adversário, vou te derrubar Madeira Eu sou a raça Sou a galera Eu sou a força Eu sou o guerreiro de vencer Eu sou a raça Sou a galera Eu sou a força Eu sou o guerreiro A Mundo Urugânia vai estremecer Que saudade, que saudade Eu sou o vermelho e amarelo Da tribo Mundo Urugú Eu sou a força Da raça, da vida No sangue guerreiro dos meus ancestrais Exalto com honra A tribo que amo de paixão Minha tribo querida Quando te vejo dominando o alveão O meu coração dispara pra te amar A emoção É o sentimento que apaga a liberdade Da minha canção Eu sou a tribo guerreira A tribo invencível do norte do Brasil O meu amor É declarada em fama de canção E neste chão E neste chão É o espírito com bravura O espírito da minha nação Quero te amar A cada instante minha tribo Quero te amar Até de norte a sul Todo mundo vê Como é bonito de verdade Ser mundurugu Quero te amar A cada instante minha tribo Quero te amar Até de norte a sul Pra todo mundo vê Como é bonito de verdade Ser mundurugu É bonito É lindo É lindo É apaixonante Ser mundurugu É amor que vem daqui É de medre É de medre Eu sou a tribo guerreira A tribo invencível do norte do Brasil O meu amor É declarada em fama de canção E neste chão E neste chão Defendo com bravura O espírito da minha nação Quero te amar A cada instante minha tribo Quero te amar Até de norte a sul Pra todo mundo vê Como é bonito de verdade Ser mundurugu Mais uma vez Quero te amar A cada instante minha tribo Quero te amar Até de norte a sul Pra todo mundo vê Como é bonito de verdade Ser mundurugu É lindo demais É lindo demais Com a companhia de dança Devejo Jules Desportabilidade de Hilton César Parabéns Hilton Eu sou Eu sou